Oi pessoal, seja bem-vindo a mais uma dica aqui no nosso canal. Hoje nós vamos abrir o segundo pacote dessa comprinha, vamos lá? Assista até o final, vocês vão amar. Pessoal, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. E também assine o sininho das notificações. E eu já tenho uma ajudante aqui, porque são muitas peças. Isso mesmo pessoal, são 10 shotinhos infantil feminino. Box, calcinha e estampadas de personagens e princesas. Com cores e estampas lindas, chegou rápido como o vento. Melhor custo e benefício pessoal. Muito bom pessoal, parabéns todos da Shopee. Produto bom, barato e compensa muito. Veja que gracinha, tecido confortável, sem costura que machuca, estampas. Lindas, de todas as princesas. Estampas, de ambos os lados. Elásticos resistentes. Muito bonito produto pessoal, eu amei. Confeccionadas em microfibra. Lycra Romantic, a melhor que existe. Sublimadas em alta qualidade. Estão gostando dos nossos vídeos pessoal? Muitas novidades por aqui. Várias dicas de comprinha. E mostrando os produtos para vocês. Testando também. Então já se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. E assine o sininho das notificações. E também compartilhe esses vídeos com seus amigos. Vou deixar o link desse produto aqui na descrição. Acesse pelo link e pesquise você também. Você também pode revender esse produto. Porque é de alta qualidade pessoal. Muito boa mesmo. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho